O que é isso? Só atenção com a guiletira, vai embora embaixo dele Boa! Mete o ombro na cara dele, Renê, teu ombro direito no gogó dele Boa! Domina e passa Relaxa, domina e passa Domina o pescoço e o braço dele e comece a usar o gancho pra passar Sua perna direita vai botar um ganchinho pra abrir a perna dele, Renê Domina ele, bota as costas dele no chão de novo Vai, vai dominar a cabeça e embaixo do braço dele de novo, Renê Tá ganhando de 2 a 0 Deixa ele fazer força Isso, abraça, abraça Pula pra meia guarda, Renê Passa pro cima do joelho dele, velho Isso, só Ganha menos Excelente, excelente, Renê Muito bem Três minutos O senhor é metade Renê, dá um puxão nele pra trás e vai passando Dá um puxão e vê se você quer botar as costas dele no chão Não, eu quero você no chão, Renê Dá um tiro na frente e você quer botar as costas dele no chão Vai, vai, vai Vai, Renê, derrack An welmido que você quer botar as costas dele no chão Não, eu quero você não, eu quero você Posso que você quer botar as costas dele no chão Pode ser que você quer botar as costas dele no chão Se você quer botar as costas, vai para a sua ada E 로lega, a sua organização É sorte de botar as costas Queolina, sua organised Aí tá bom, ele tá perdendo, porra, ele tem que trazer Tá bom, deixa ele vir Tá bom, entra, agarra ele Para de entrar, para de entrar Da,ita, agarra ele Muito bom Rigidão Segrando Segunda Criança Expo Retiro Bas Crefes Jonç junt Vai René René, a sua perna é direita, toque a chacona dele pra dentro Jason Chico, estica o pescoço, estica o pescoço Vem que você goste, né?